Fala família, tudo bem com vocês? Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao meu canal, canal do Jepper São Varol. Gente, hoje estou no serviço particular de motoboy. Saí lá de Campinas, Sumidouro, e vim a Teresópolis buscar uma espraca para um amigo meu. Serviço particular de motoboy. Eu costumo trabalhar com um aplicativo, mas hoje estou prestando serviço particular. Eu vou lá no Detran, vou tentar retirar essas placas aí. Gente, se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para estar recebendo novos conteúdos. Deixe aquele like para estar fortalecendo nossos vídeos aí. E deixe um comentário também, um salve, que a gente vai estar mandando um salve para vocês. Fala de onde que é a cidade. Tá bom, galera? Cidade de Teresópolis. Na realidade, aqui não é o centro, né? Aqui é a Prata, conhecido como Prata. Aqui é a direita em rua Abelino Machado Bastos. Em 200 metros, você chegará a entender o custo de destruir a Teresópolis. Aí esse cliente está querendo que eu compro também um colchão inflável para ele. Aí provavelmente eu devo de ir na cidade. Ah, chegamos. Eu não sei se é no Detran mesmo ou se é fora do Detran. Eu vou deixar a moto. Ele falou que é em frente. Não sei se é lá. Vou deixar a moto aqui. Local que não atrapalhe ninguém. É isso aí, gente. Vou pegando a praca ali. Vou ver aqui. E já volto. E aí Show, show de bola Eu acho que casa e vídeo Loja americana Alguma coisa assim deve ter Só pra você informar onde tem aí Pelo centro Beleza meu querido Eu vou dar um pulo lá no centro Tá bom? Pra ver pra você Aí lá eu te mando mensais As especificações De como que é Porque eu sei que tem um que é sistema Que você tem que usar uma bomba E tem um que ele tem tipo uma bomba nele mesmo Você enche nele mesmo, entendeu? Mas aí eu vou ver lá E te mando, beleza meu querido? Então pessoal é isso aí Como vocês Podem ter visto aí Fiz a retirada ali das placas E... Agora o mesmo cliente Que é que eu Dei uma olhada pra ele Tenho uma comenda pra ele Lá no centro da cidade Eu vou dar um pulo lá rapidinho E... Vamos comigo Vamos acompanhar isso aí Primeiro vídeo aí no canal Né? De... Motoboy particular E em cidade diferente Onze e vinte e cinco Já bateu aquela fome Já dá pra almoçar O dia corrido hoje Não sei nem se... Se vai dar pra almoçar Ainda bem que eu botei Duas maçãs Na... Duas maçãs na mochila Na bag Minha sorte foi essa Daqui a pouco eu vou comer elas Pra dar uma enganadinha Né? Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando E aí Então pra até mim Tá gravando 入rem encontra Você está gravando E aí Olha E aí E aí Não entendi o cara ali não Parou no meio do caminho Ficou parado mesmo O cara do Fusquinha também Não perdoou Chamou na buzina Então gente Teresópolis eu conheço Posso ser sincero com você? Nada Apesar de ter trabalhado aqui dentro um ano Tinha uma loja de lingerie Só que eu vinha Eu vinha de van Não dava pra vir todo dia de carro Fica caro Aí eu vinha de van A van me deixava no ponto Aí às vezes eu rodava no centro assim a pé Mas Conhecimento de rodar aqui Nenhuma Literalmente não conheço nada Aqui vê uma casa de camp Ou de Lojas americanas Alguma coisa assim pra ver se E aí Não conheço nada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ir reto, gente. Eu poderia fazer o contorno aqui pra poder tá indo pro shopping como o shopping tem ali. Mas eu não sei, como eu não conheço, eu vou dar uma olhada na principal aqui. Ver se eu acho loja americana, alguma loja assim a respeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, irmão. Sabe me dizer onde tem uma loja de camping aqui? É. Rapaz, lá pra trás. Lá pra trás? Como é que ela faz com a rua? Tá. Tá. Oi? Cabe o telefão ali? Ela pagaria lá embaixo. Sim, sim. Então, basta que na rua da telefão... Sim. Vou dar aquela espinha pra fazer o Tereza. Tem uma loja ali, eu acho que é top espinho. Pô, vou dar uma passada lá. É? Meu, lá na rua tem ele é top espinho. Agora eu vou ter que fazer o contorno aqui na frente, né? Tá. Tá. Então tá bom. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Aí já ajuda, né, gente? Fazer o retorno aqui. Aqui. Cara, mas todo lugar aqui que eu vou fazer o retorno não pode, cara. Onde pode então? usar o sistema de motoboy. Motoboy entra em qualquer lugar. Pronto. Motoboy entra em qualquer lugar. Motoboy entra em qualquer lugar. Isso aqui não. Motoboy entra em qualquer lugar. 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 Vamos lá. Vamos entrar à direita. Essa rua aqui que eu trabalhava. Eu não lembro a loja que eu cheguei a trabalhar. Eu acho que foi aquela ali. A ótica ali. Eu acho que foi. Não lembro a loja que mudou. Mas me parece que é essa daqui. Essa aqui mesmo. Essa loja que eu trabalhava nela. Então, pessoal. É... Fui na loja americana, mas não tinha. Aí eu tive que vir na... Casa e vídeo. Cara. Isso aqui eu vou ter que pôr aqui dentro, cara. Não tem jeito, não. Como é que eu vou levar? Aí coube. Aí vim na casa e vídeo aqui. Encontrei a encomenda que meu cliente queria. E é isso aí, gente. Vamos pra casa agora. Com certeza pra tarde vai chover. Porque eu não tô querendo se molhar. Medi 33. Vamos que vamos, galera. Pra casa. Saindo aqui de Teresópolis. Sentindo... Sentindo... A Campinas. Peguei... As duas encomendas do... Do cliente. Então finalizaram. Agora é só entregar ele. Se eu quisesse rodar aqui como aplicativo, eu posso. Pelo iFood. Só que... Eu já tô com duas mercadorias na bag. Então deixa pra outro dia. Partiu casa também que eu tô com fome. E aí, meu irmão. Beleza? Aí, oitocentos e doze. Inscrito já no canal. Inscrito já no canal. Obrigado, gente. Vocês tão fortalecendo aí. Já, já nós vamos chegar... A mil inscritos aí. Logo, logo. Se Deus quiser. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, né? Abençoe você por estar aí curtindo, comentando. A princípio, a cidade que a gente não conhece muito, fica meio tenso, né? Que não conhece os lugares, onde pode, onde não pode, aonde deve-se fazer retorno, aonde não deve fazer retorno. E aí, oitocentos e doze. E aí, oitocentos e doze. O carinha da frente aí meio patinca. Puta que pariu. Vai lá, vovô. Passa aí, vovô. E aí, oitocentos e doze. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal, família, querida, vamos que vamos, né, na correria. Aí a popzinha tá dando conta do negócio. Mas eu sigo um rapaz, ele é de Caxias do Sul, ele falou a respeito das motos, né, que ele recomendaria. E eu, assim, eu respeito a opinião dele, entendeu? Eu tenho a minha opinião, mas na realidade ele falou que dá pra trabalhar. Ele não falou, mas pra quem for iniciar, eu até entendo a questão dele lá. Quem for iniciar? Não, eu vou iniciar no ramo de motoboy. Não vou trabalhar só com aplicativo, eu vou ser motoboy além de aplicativo, motoboy particular, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu hoje eu faria o que ele falou. Eu hoje eu compraria uma 160. Fã, CG Start, ou a Titan. Aqui, gente, o Detran é aqui, ó, né, onde nós viemos aqui. Então, gente, hoje eu compraria uma moto assim, uma Titan 160. Por quê? Porque motoboy particular, geralmente você faz distância maior. Aplicativo não. Aplicativo, às vezes, você roda dentro da cidade, algum bairro próximo, né, aplicativo. Então, pra... Ah, não, eu vou rodar na cidade só. Só vou ser motoboy na cidade com um aplicativo, ou eu quero uma moto pra ir trabalhar. Olha, a Pop vai te atender 100%. É uma excelente moto. Eu sou suspeito falar porque eu tenho uma, tá? É muito boa mesmo, econômica, leve. É sensacional a moto. Só que, galera, que nem hoje eu vim aqui em Teresópolis, né? Sair lá de Campinas e vim de Teresópolis. Vem, se eu falar que eu vou pro Rio nessa moto, ela vai, gente. Só que quem vai estar sendo judiado vai ser eu. Por quê? Eu vou estar pegando uma reta aí e ela só vai dar 110 o limite dela, entendeu? Não vai passar de 110. E eu vou estar, além de me prejudicando, prejudicando a moto também, forçando ela demais. Só nesse quesito. Então, se for pra trabalhar no trampo aí particular ou fazer alguma coisa mais bruto, é 160 com certeza. Eu concordo lá com esse rapaz lá de Caxias do Sul. Porque eu esqueci agora o nome do canal dele, cara. Esqueci mesmo. Deixa eu lembrar. Não lembro, cara. Eu sei que é Ricardo alguma coisa, cara. Eu sei que o nome dele é Ricardo, mas é Ricardo... Em nome do Vargas, Ricardo Vargas. O nome do canal dele é Vargas. Lá de Caxias do Sul. Conteúdo incrível também, galera. É... Muito bom mesmo. Eu gosto de ver ele, porque eu gosto de ver do sotaque. Né? Gaúcho. Gaúcho, tchê! Quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar indo... Pro sul, tomar aquele mate, aquele chimarrão gostoso. Ele é bom demais, gente. Se Deus quiser, ainda vou ter a oportunidade de estar... Conhecendo... Do sul, né? Muito bom, gente. Aqui tem muito caminhão, né? E bichão, né? Moto de alta cilindrada é top demais. Quero passar esse caminhão, cara. Mas aqui eu não posso... Eu não posso fazer essa imprudência, né? Às vezes o cara se acidenta por causa de... Imprudência da própria pessoa, né? E aí... Um... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Andar atrás de caminhão é horrível. Andar atrás de carro baixo é ruim, mas não é tanto. Agora atrás de caminhão você não tem visão nenhuma. Andar atrás de caminhão é horrível. E aí eu queria que pegasse... Tem até um vídeo meu que pegou. Incrível que pareça. Pegasse o jeito de pilotagem aqui. O campo de visão, mas não consegui não. Acho que é a moto. Porque eu fico muito próximo já ao guidão, entendeu? A não ser que eu vou sentar mais atrás. Aí eu acredito que ia pegar, entendeu? Acredito que assim vai ter melhorado. O campo de visão, o jeito... Não sei. Mas aí eu tenho que sentar muito lá atrás na pop. No banco, entendeu? Se eu sentar normal no assento que é do piloto, eu fico muito em cima já do guidão, do painel. E aí com isso não tem como pegar um ângulo legal aí na filmagem não. Tá bom, meus queridos? Eu quero tentar a cada dia melhorar mais as filmagens aí, os motovlogs. Mas se Deus quiser, futuramente a gente põe uma outra moto. Acredito que vai melhorar aí. Beleza! Gente, pra vocês que ainda não deixou esse like, deixa o like aí. E se você caiu aí de paraquedas nesse vídeo aí, no meu canal, né? Canal Jefferson Varol. Se inscreva, ativa o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos, novos conteúdos. E vamos participar também aí do canal. Vamos comentar aí, falar de onde que vocês é. Mande um salve aí, galera. Beleza! Se tá tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. E, gente, eu vou ficando. Tem um... Tem um tira-dinheiro aqui, ó. Pardal eletrônico. Lambada, né? Algumas pessoas, cada pessoa fala uma coisa, né? Lambada, lambada, lambada. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Já me despedindo de vocês aí. Grande abraço. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Deixa eu passar esse caminhão que é oportunidade agora. Valeu, gente! Fica todos com Deus e até um próximo vídeo, se é assim Deus nos permitir. Tem um tira-dinheiro aqui. Vamos lá. Vamos lá.